Vamos lá dar um abraço neles, eu quero balão, esquilo! Oi, meu nome é Gabriela Bordache, sou jornalista e sou mãe dessas duas, Tereza e Joana. O Zafari nos convidou para um desafio, gente, uma ação de Dia das Crianças, que a gente vai cozinhar juntas. O que a gente vai fazer? Chifa de queijo! Quando eu vou para a cozinha, elas sempre vêm e querem ajudar, e vira aquela bagunça maravilhosa. Então, obviamente, a gente aceitou esse desafio. Vamos cozinhar? Quem aqui gosta de charada? Eu! Tu vai saber responder, Tetê? Não. Temos um desafio aqui. Sou branquinho como a neve, com um cereal fico genial e venho de um animal com manchas pretas sem igual. Meu Deus, o que é isso? Leite! Ah, muito bem! Qual é o vegetal tão gostoso de mordiscar que o coelhinho gosta muito de saborear? Cenoura! Uau! Na comida, dou um toque saboroso. Sou pequeno, branco, sou o... Sal! Numa tigela grande, adicione o polvilho, o queijo mussarela, o queijo parmesão e o sal. Agora a gente vai misturar um pouquinho, depois adicione a manteiga. E eu vou colocar o... Adicione o leite aos poucos, vamos ver. A gente vai misturar bem com as mãos até formar uma massa que desgrude dos dedos. Agora a gente vai modelar a massa gordinhas, ó, pra que fique um esquilinho igual esse. A gente separa uma porção de 60 gramas da massa e enrola pra formar um feijão, fazendo o corpo do esquilo. Eu vou fazer uma pique. Mudou a receita. Olha que linda! Enrole outra porção de 55 gramas em forma de rolinho alongado. Esse é o rabo do esquilo. Modele também uma bolinha pro braço e dois triângulos pras orelhinhas. Meu! Com o canudo, corte um pequeno círculo da azeitona preta pra fazer os olhinhos. Ficou perfeito! Peraí. Hora de colocar o olhinho no esquilo. Agora a gente vai colocar pra assar. Tá pronto, gente! Olha que lindo! Gostaram? Gente! A gente tá só esperando o esquilo agora. O esquilo! O esquilo! Ai, meu Deus! Olá! E aí, esquilo! Tudo bom? Olha o que a gente fez esquilo pra vocês! Uma chipa de queijo em formato de esquilo. Feliz dia das crianças!